Lá vem o Vitor Solito entrando no bororé O Cusco Brasino ao tranco na sombra do pangaré Chapéu grande e lenço negro, jeitão calmo de quem chega Na tarde em tons de aquarela, lembra um quadro do Berega O Platt troteando alerta, lufa e se nega pros lados E uma pele de ceregola, no último fio do alambrado Apeia na cruz da estrada, e o seu olhar sem fumaça Saca o sombrero em silêncio, por respeito a sua raça Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo, que é o Rio Grande a cavalo E o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Flowando o Rio Grande a cavalo no 나que Procura a volta do bingo Alça o corpo sem receio Enquanto uma borboleta Senta na perna do freio Intente é teu cristão Que se cruza campo afora Mirar a garça-bateira No seu palo a cor de aurora Pois lá no rancho de leiva Que ele energueu com seu suor Fica um sonho por metade De quem vive sem amor Num suave bater de asas Cruzando sem alarde E as garças e o Vitor somem Lá na longjurada tarde Lá vem o Rio Grande a cavalo Entrando no coronel Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo Entrando no coronel Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é O Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é Mas Us Amém.